Olá, eu sou o Thiago do Carteira Inglesa em Português. Vamos lá para mais um mocktest aqui bem rapidinho. Só algumas questões que ficaram pendentes do outro teste. Então vamos ser bem rápido. Primeira questão aqui daquelas questões que a gente ama por causa disso aqui, ó. Já vou te mostrar aqui. Eu nem li a questão e eu já sei que a resposta é essa aqui. Vamos lá. You are driving towards... Se você está dirigindo em direção a zebra crossing, zebra crossing é aquela que está aparecendo aí na tela. What should you do? O que você deve fazer? If a person in a wheelchair is waiting to cross. O que você deve fazer se uma pessoa numa wheelchair, numa cadeira de rodas, está esperando para atravessar? Be prepared to stop. Be prepared to stop. É esta aqui. Com certeza, né? Na zebra crossing, a prioridade é sempre do pedestre. É uma faixa de pedestre, né? Digamos assim. Aqui ele coloca essa wheelchair aqui, que é a cadeira de rodas, só mesmo para complicar mais a questão, porque qualquer pedestre teria passagem, teria prioridade nessa zebra crossing. Vamos lá, próxima questão. Passei algumas questões aí a 1 e a 2, porque elas já foram repetidas, elas já saíram no primeiro teste, que está aqui o link na descrição, a gente respondendo todas essas 35 questões. Essa aqui é inédita. Então, vamos lá. Você usaria ou você usará The right-hand lane on a freeway motorway. The right-hand lane é a faixa da direita. Se você ainda não viu, está aqui na descrição o link do especial motorway, onde a gente resolve todas as questões sobre motorway. A resposta aqui, claramente, é When you are overtaken, quando você está ultrapassando. Mais uma questão aqui. What part, qual parte of the car, do carro, does the law require you to keep in good condition? Qual parte do carro, a lei, the law, require, requer, you to keep in good condition? Qual a parte do carro, que a lei requer que você mantenha em good condition, em boa condição. The gearbox, the gearbox é a caixa de marcha, não é. The transmission, a transmissão, não é. The door locks, as fechaduras da porta, não. The seat belt, os cintos de segurança, são o que a lei te diz para manter em boa condição, que é o que eles vão olhar lá no seu M.O.T. Vamos lá. Next question. Mais uma questão aqui que cai bastante. What could you do to help injured people at an accident? What could you do? O que você deve fazer? O que você pode fazer para ajudar injured people? injured é machucado, lesionado. People at the incident, no incidente, no acidente. O que você deve fazer para ajudar uma pessoa que se machucou num acidente de trânsito? Keep them warm and comfortable. Mantenha essa pessoa warm, quente, uma temperatura boa, se estiver frio, and comfortable e confortável. Give them something to eat. Dá alguma coisa para comer. Essa aqui não é. Keep them on the move by walking them around. Acompanha eles para dar uma volta ali, para dar uma caminhada, para manter eles se movimentando. Também não vai ser, né? Também não vai ser que a pessoa pode ter um machucado ali sério e movimentar a pessoa é a pior coisa que você pode fazer. Give them a warm drink. Também não. Ter a ele uma bebida quente. Também não. Essas duas aqui, deixa eu só limpar aqui, essas duas aqui, elas são pelo mesmo motivo, tá? Give something to eat and give them a warm drink. Água para comer something to eat and warm drink, uma bebida quente. São pelo mesmo motivo. A pessoa pode ter algum dano nos órgãos ali internos, né? E beber ou ingerir qualquer tipo de coisa pode piorar a situação. Então, o melhor se fazer keep them warm and comfortable. Mantenha ele quente e confortável. Tá bom? Próxima. Mais uma questão aqui sobre emergência muito simples. How should you use anti-lock brakes? Anti-lock brakes brakes é o famoso ABS. Que horrível essa letra aqui, mas estou fazendo com o mouse. Como é que você deve usar seu ABS? Anti-lock brakes. When you need to stop in an emergency. Quando você tem que parar numa emergência. Como é que você usa seu ABS quando você tem que parar numa emergency? Resposta correta aqui é brake promptly and firmly until you've stopped. Freie prontamente com firmeza até você parar. É como se você usa o ABS não precisa de ficar dosando o freio porque esse é o que o sistema faz. Ele não deixa o freio travar a roda. Vamos só ver as opções aqui. keep pumping the foot brake to prevent skidding. Mantenha pumping aqui bombeando apertando ali o freio to prevent skidding para prevenir para que não aconteça skidding derrapagem. Isso seria um freio normal. Um freio normal se não tiver anti-lock brakes ABS aí você vai freando aos poucos porque se você frear de uma vez a roda trava e aí o carro desliza. Não é o caso aqui para isso que serve o sistema. Então essa aqui não é. Brake normally but grip the steering wheel tightly. Freie normalmente brake normally but grip the steering wheel tightly. Mas segura firme o volante. Também não. Essa última aqui apply apply the parking brake to reduce stopping distance. Aplica o freio de mão. Parking brake é o freio de mão. É o freio de mão. Tá? Apply the parking brake to reduce the stopping distance. Puxa o freio de mão para diminuir a distância de paragem. Também não é. Então brake promptly and firmly until you stopped. Mais uma bem simples aqui sobre sinalização which sign means no stopping. No stopping. Esse aqui não é. Esse aqui é proibido ultrapassar. Esse aqui é national speed limit. Esse aqui é proibido veículos automotores. Então por exclusão é esse aqui. Esse aqui ele é aquele que no Brasil é um é. Imagina que ele tem um é aqui. Quando tem só um traço é proibido parar. Quando tem os dois traços parar e estacionar. Esse aqui é a mesma coisa desse aqui do Brasil. Não sei se ficou muito bom aí o esquema mas este sinal aqui significa non stopping. Você encontra ele muito em avenidas principais onde você não pode parar nem estacionar. Aqui na minha casa por exemplo tem na minha rua tem um desse aqui então a gente não pode estacionar na frente de casa. Vamos lá mais uma questão aqui. Essa questão aqui cai demais e é muito importante você entender sobre esse tema aqui. Tá? isso aqui se chama já vou direto aqui para a resposta para ficar mais rápido e salvar mais tempo. The two second time gap é uma eles chamam de two second rule a regra de dois segundos. Vamos só ver a questão aqui rapidinho. You're driving on you're driving on an open road in dry weather. Então você está dirigindo numa rua aberta livre com dry weather com o clima seco. Então está tudo bem está tudo legal condições perfeitas. Qual é a distância que você deve manter do carro da frente? Qual é a distância que você deve manter do carro à frente? Como é que você sabe disso? Você vai saber disso utilizando a two second time gap. A regra de dois segundos. Gap aqui é vão. Então vão entre os dois carros. As opções aqui. One car length. A distância de um carro. Ou seja, você vai manter a distância de um carro entre o seu carro e o carro da frente. Essa aqui está errada porque depende muito da velocidade que você está. Se você estiver numa rua calma de centro de cidade a 20 milhas por hora, a distância de um carro é uma distância boa. Se você está numa motorway a 70 milhas por hora, a distância de um carro é curta, seu tempo de reação é bem menor. Então como isso varia muito, a gente usa a regra de dois segundos, que daqui a pouco eu te explico. Two meters, dois metros. Dois metros é menos que um carro, dependendo do carro. Também não. como a primeira que eu falei aqui, é a mesma coisa, pode alterar de acordo com a velocidade, então você sempre vai variar. Two car lenses, a mesma coisa, dois carros, um carro, não interessa, sempre vai estar variando, porque a velocidade vai ser sempre variável. Quando você usa a regra de dois segundos, nunca é variável, independente da velocidade que você esteja, porque como ela funciona. Você tem um carro aqui na sua frente, você vai ver um obstáculo, alguma coisa na rua, pode ser um poste, pode ser uma árvore, pode ser qualquer coisa, e você tem que demorar, a partir do momento que aquele carro cruzou esse obstáculo, você tem que demorar dois segundos para cruzar esse obstáculo, é assim que você vai medir se você está na favoráveis, no tempo seco, aí se aplica to second rule, então você vai olhar para o carro da frente, aí você vai marcar um obstáculo, um ponto de referência, pode ser um poste, por exemplo, você está aqui atrás, você olha para o carro da frente, na hora que o carro da frente passou pelo poste, ali ao lado dele, na hora que ele passou pelo poste, você começa a contar 1, 2, se você passou pelo poste antes de chegar na contagem do número 2, você está muito rápido, aí você reduz um pouco, você pode procurar outro ponto e fazer essa mesma contagem, se você passou, se você chegou nesse ponto de referência depois da contagem do número 2, 2 segundos, você está na velocidade boa, você está com a distância boa, assim é medido numa condição climática perfeita, clima seco, visão boa, principalmente de dia e tudo mais, e o que cai bastante sobre essa questão aí, é em condições adversas, o que ele vai te perguntar, não está nessa questão aí, mas ele vai te perguntar muito, se não cair desse jeito que está aí, vai cair de outra forma, vai perguntar assim, e se estiver chovendo, o que que você faz, aí a sua resposta vai ser o que, 4 segundos, mas muitas vezes ele te pergunta, o que acontece, lá na resposta vai estar, você dobra a 2 second row, você dobra ela, o que que é 2 segundos dobrado, 2 segundos vezes 2, 4, então, wet, que é molhado, wet, está meio ruim aqui a caligrafia, porque estou usando o mouse, mas, wet weather, então, se tiver wet weather, é clima molhado, clima chuvoso, são 4 segundos, tá, dry, 2 segundos, tá, então, clima normal, 2 segundos, wet weather, 4 segundos, ou seja, esse aqui, é vezes 2, muitas vezes, vai estar a resposta não como 4 segundos, mas, o que você faz com a regra de 2 segundos, quando está chovendo, aí, a resposta vai ser double it, você dobra, ou, no caso, de neve, snow, dá para ver que isso aqui é snow, deixa eu fazer de novo, snow, no caso, de neve, de neve, snow, ela vira uma regra de 10 segundos, neve, ou, fog, neve, extrema neblina, fog é neblina, então, se tiver muita neblina, ou, nevando, numa situação que a rua está congelada, e aí, obviamente, a distância de frenagem e tempo de reação é muito menor, porque a situação é, é muito mais crítica, né, aí você utiliza 10 segundos, então, 2 second rule, tenta lembrar sempre que é, 2, opa, esse 2 ficou muito feio, 2, normal, 4, molhado, 10, extremo, tá bom? 2, 4, 10, 2, condições normais, 4, quando está chovendo, 10, condições extremas, chuva, perdão, neve, ou neblina, tá bom? Então, a resposta correta aqui, resposta correta, 2 second time, cap, vamos lá, próxima, essa perguntinha aqui é daquele tipo que eu gosto de mostrar, só para dar um exemplo de que tem perguntas, tem questões que eles colocam só para você não zerar a prova, se você não souber nada, esse tipo de questão aqui, você já pode, só de olhar pelas alternativas, você já consegue matar o que é, porque sempre que tiver isso aqui, calm down, ou seja, se acalme, vai ser a resposta, tá, vamos lá ver a pergunta, você se envolveu numa discussão que te fez sentir com raiva, o que você deve fazer antes de começar a sua viagem, o seu trajeto, open a window, abrir uma janela, não, turn on the radio, ligar o rádio, não, have an alcoholic drink, tomar uma bebida alcoólica, não, resposta correta, calm down, toda vez que você ver esse calm down aí, você não precisa nem de ler a resposta, meu amigo, marca ela e vai para a próxima, nem perde tempo, questão bem simples aqui, which, qual, instrument panel warning, qual que é o sinal do painel de instrumentos, warning light, luz do painel de instrumentos, would show that headlights are on main beam, headlights é o farol, né, main beam é o farol alto, qual aqui que significa farol alto, esse aqui, né, este aqui, freio de mão aplicado, este aqui, pisca alerta aplicado, se não me engano, pelo triângulo aqui também aparecendo, geralmente tem um, um exclamaçãozinho aqui, mas enfim, esse aqui é a seta, né, então a resposta correta é esse aqui, sempre vai estar azul, vamos lá, essa questão aqui bem simples sobre o semáforo, you are approaching traffic lights, and the red light is showing, então você está chegando no, 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 no semáforo, você está vendo uma luz vermelha, qual que vai ser a próxima, what signal will show next, aqui na Inglaterra, diferente do Brasil, ela vem red and amber, por quê? no Brasil, é verde, amarelo, que é o amber, né, que indica que vai fechar, depois ela fecha vermelho, correto? Depois, quando ela, ela já abre, direto no verde, aqui na Inglaterra, se você já teve a oportunidade de perceber, quando ela está vermelha, antes de ficar verde, ela fica vermelha e, amber, e amarela, para quê? para te indicar que ela está prestes a abrir, você não pode, arrancar com o carro, quando está vermelha e amarela, você tem que esperar a verde, mas, ela já te alerta, que ela vai abrir em alguns segundos, então você já começa, a engatar a marcha, já começa a se preparar, olha no retrovisor, para quando ela ficar verde, você já, embora, eu acredito que deveria ser assim, em todos os lugares, no Brasil deveria ser assim também, como não é, infelizmente, gente, aqui pelo menos na Inglaterra, tem, esse benefício, então, depois da vermelha, after the red, red light, what signal will show? vai mostrar, red and amber, tá bom? resposta correta, red and amber, beleza? olha, essa questão aqui, ela é muito simples, mas ela tem uma, pequena pegadinha, olha só, deixa eu só marcar aqui logo, para depois a gente ir para a questão, pronto, é isso aqui, o que você deve fazer quando, o que você deve fazer quando, you move off from behind a parked car, what should you do when you move off from behind a parked car, you move off, você sai, né, ali, desvia, from behind a parked car, o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que você deve fazer quando você vai desviar de um carro que está estacionado, ali na sua frente, né, você já está vindo na via, e aí tem um carro estacionado na frente, né, isso é bem comum aqui na Inglaterra, o que que você vai, o que você deve fazer antes de fazer aquele, aquele desvio, né, olha, aqui, ele tem várias pegadinhas no after e before, after, depois, before, antes, tá bom, a pegadinha está aí, nesses testes aqui, não costuma ter muita pegadinha, mas essa questão aqui, é o tipo de questão que faz a gente lembrar que a gente tem que ter extrema atenção em todas as questões, porque pode ter uma coisa dessa aí, né, e às vezes nem é pegadinha, mas a gente, sabendo a questão, a gente falha pela questão do inglês, né, pela questão do inglês, porque se tivesse em português, um after e um before, um antes e um depois, a gente, na hora, similaria, como a gente, né, não é a nossa língua mãe, a gente tende a ler ali rápido, na hora do nervoso, ali da prova real e tal, a gente fica mais exaltado e acaba deixando passar batido, então essa questão aí é uma questão muito simples, muito simples, mas eles colocaram uma pegadinha aí que a torna difícil, vamos lá, give signal after moving off, essa aqui estaria certa se tivesse um before aqui, ou seja, signal é a seta, né, você tem que dar seta antes de desviar, só que aqui está after, então ela está errada, porque você não vai dar seta depois de desviar, você tem que dar seta antes, tá bom? Look around before moving off, olha ao redor antes, before, deixa eu até colocar um, uma cor verde aqui, opa, ficou muito por cima, before moving off, antes de desviar, olha essa outra aqui, look around after moving off, olha ao redor depois de desviar, não, você tem que olhar antes se tem algum ponto cego, se tem alguém atravessando atrás do carro, isso aí você tem que tomar essa decisão antes, né, use the exterior mirrors only, outra pegadinha, only, apenas, apenas, né, apenas, olha só, todas essas respostas aqui, elas tem uma pequena pegadinha, que, todas estariam corretas, se não fosse uma pequena palavra, ó, essa aqui estaria correta, se fosse, before, essa aqui estaria correta, se fosse, before, e essa aqui seria correta, se, não tivesse esse only, de apenas, né, porque você também deve usar o, interior mirror, né, o retrovisor interno, aqui está falando do exterior mirror, o retrovisor externo, você também deve usar o interno, então, a resposta correta aqui, parece muito simples, mas não é, muita gente aqui, perde essa questão por besteira, por pura besteira, peraí, é, look around, before, moving off, tá bom, próxima, essa questão aqui também é muito simples, vamos lá, you're driving towards this left-hand lane bend, você está dirigindo em direção a esta, curva à esquerda, what danger, what danger, should you be anticipating, qual que é o perigo, que você deve estar antecipando, observe, que aqui, ele não tem, o, meio fio, perdão, o passeio, né, a calçada, então, pode estar vindo um pedestre, ali, caminhando, né, e aí, é isso aí, que você deveria estar antecipando, nessa curva, né, vamos lá ver as respostas, para a gente poder, ter uma ideia melhor aqui, então, o que você deve estar antecipando, a vehicle, overtaking you, um veículo te ultrapassando, você deve estar, prestando atenção, sempre, claro, mas não é o perigo maior, né, é, é mais, ele que deveria estar pensando, nessa questão, da curva, né, mud on the road, lama na rua, não, é uma rua, asfaltada, né, não tem muito, perigo de, mud, de lama, the road getting narrower, a rua, ou a estrada, se estreitando, né, aqui, não deveria ser um perigo, né, você pode até pensar, indo ali, pela curva, deveria até pensar ali, antecipar, e falar, poxa, não vou tão rápido, porque lá na frente, pode, estar mais, estreito, porém, essa resposta aqui, ela estaria correta, se tivesse aqui, uma placa, né, indicando, ali, um triângulo, né, que indica coisas que vão acontecer, uma placa indicando que, a rua vai, a estrada vai ficar, mais, narrow, mais, estreita, né, como não tem, não deve ser, assim, um perigo, a gente, que a gente deva, antecipar, então, tendo em vista ali, a questão que eu já falei, dos pedestres, da, da calçada, que não tem, então, vai ser, pedestrians, pedestres, bem, bem, parecido com o português, walking towards you, pedestres, caminhando em direção a você, então, pedestre, vindo aqui, né, caminhandinho em direção a você, vamos lá, marcar, pedestrians, ok, próxima, olha, questão bem simples aqui, sobre sinais, né, what this sign mean, isso aqui é decoreba mesmo, né, não tem muito o que explicar, hump, ops, quase que o R, humps in the road, questão bem simples aqui, sobre sinais, what this sign mean, essa aqui é decorar mesmo, não tem muito o que explicar, humps in the road, humps é quebra-mola, né, ou, ali, redutor de velocidade, né, próxima, olha aqui essa questão, how can you use your vehicle's engine to control your speed, como você, opa, deixa eu ligar aqui a canetinha, how can you use, como você pode usar, your vehicle's engine, o motor do seu veículo, to control your speed, para controlar a sua velocidade, né, como é que você faz isso aí, no Brasil a gente chama de freio motor, simplesmente para controlar a sua velocidade, utilizando o motor do seu veículo, você coloca uma marcha mais baixa, como é que a gente fala isso em inglês, changing to a lower gear, gear é marcha, né, então você muda para uma marcha menor, mais baixa, você está de quinta, põe uma quarta, está de quarta, põe uma terceira, vamos lá, essa questão aqui, tem um videozinho, why is there a warning, porque tem um aviso, reduce your speed now, vamos lá, pô, dá play no video aqui, para a gente ver, ó, aqui, nesse ponto aqui, reduce your speed now, por que que tem esse sinal aqui, vamos lá, esse sinal aqui significa cruzamento, né, esse sinal aqui significa curva acentuada, no caso aqui tem uma curva, duas curvas, né, então cruzamento e duas curvas, olha aqui, there is a crossroads, there is a crossroads, esse aqui é o crossroads, crossroads, né, cruzamento, and a double bend ahead, esse sinal aqui significa double bend, curva dupla, imagina que você está vindo aqui, uma curva aqui, outra curva aqui, né, um S do Senna, praticamente, a resposta correta é essa aqui, vamos só dar continuidade no vídeo, só dar, tirar isso aqui, olha aí o cruzamento, e logo em seguida, a curva dupla, né, no vídeo aí só mostra a primeira curva, mas certamente lá na frente teria uma outra, a esquerda, tá bom, então, é essa aqui, there is a crossroads, and double bend ahead, tá passando aí no vídeo, os, os, eu vou colocar aqui agora, no vídeo, essas duas placas, de uma forma maior e mais legível, talvez não deu pra ver aí pelo seu celular, ou por onde você está vendo o vídeo, então, essa primeira que está aparecendo aí agora, é crossroads, ela significa cruzamento, toda vez que você vê essa placa aí, vem aí um cruzamento, e a outra, é double bend ahead, ou seja, curva dupla, à frente, você está vendo aí que ela é quase um S, no caso aí, praticamente um N, mas dá pra entender que, vem aí duas curvas, né, vamos lá pra próxima questão, a próxima questão ainda sobre este vídeo, why has the line, in the center, of the road, changed, por que que a, linha, ou a faixa, no meio da rua, mudou, vamos lá dar uma olhadinha no vídeo, olha, esse vídeo aqui, ele é, é muito sutil, e isso aí, eu acho que é um erro aqui, no highway code, aqui na Inglaterra, no Brasil, a gente tem uma diferença entre linha contínua, e a linha descontínua, ou linha tracejada, né, no Brasil, a linha contínua, significa, não ultrapasse, perigo, tal, e a linha normal, aquela tracejada, você pode ultrapassar, aqui na Inglaterra, tem uma pequena diferença, tem a linha, ela é tracejada, mas ela é curta, nessa aí, você pode ultrapassar, e depois, tem a linha tracejada, mais longa, essa aí, que você não pode ultrapassar, né, que tem algum perigo ali na frente, alguma coisa, vai acontecer, olha só, presta bem atenção aqui, no meio dessa linha aqui, você vai ver que ela é curtinha, ó, tá vendo, ela é curta, tá, e aqui ela começa a ficar longa, por quê? porque ela está se aproximando do cruzamento, tá bom? Está se aproximando do cruzamento, essa é a resposta, to warn of hazards ahead, para avisar sobre perigos à frente, muita gente confunde com essa aqui, to warn you there is a speed camera ahead, realmente tem uma speed camera ahead, e a linha da speed camera, e a linha da speed camera é essa aqui, ó, esse tracejadinho aqui no meio, mas ela não significa que é ahead, esse tracejadinho aí, que fica no chão, perto das speed cameras, dos radares, ele é apenas para um parâmetro da própria câmera, para ela poder pegar a velocidade, ela faz o cálculozinho ali, de cada pequena linha daquela, e aí ele mede, igual aquelas imagens de teste de veículo, não sei se vocês já viram, e também para alertar as pessoas, tem uma speed camera ali, mas fica atento, que essas linhas aí, elas sempre estão depois da speed camera, não antes, tá bom? Então a resposta correta, to warn of hazards ahead, está aí passando na tela agora, a diferença entre essas duas linhas, isso aí cai bastante, não só nesse tipo de questão aqui agora, mas em questões perguntando realmente, uma imagem da rua, e aí qual que é o tipo, por que que essa linha não pode ultrapassar, por que que você pode fazer aqui, por que que você não pode, esse tipo de coisa, então você tem que dar uma olhadinha, nessas duas linhas aí, para você entender a diferença, uma é mais curtinha, e a outra é mais longa, é complicado, mas começa a observar na rua, enquanto você anda aí, ou nos vídeos, para você poder começar a ter essa percepção, para na hora que você vê uma linha menorzinha, você já entender a diferença entre a menor e a maior, é meio difícil de explicar, ficou meio confuso, mas realmente é confuso, então, só mesmo pegando o hábito, então está passando aí, algumas imagens, da diferença entre as duas, para você ter uma pequena noção, olha aqui, olha aqui, o driver, towing the caravan, deixa eu dar uma pausa aqui, o driver, towing the caravan, wants to turn right, onto the dual carriageway, que é, dual carriageway é essa rua, que que a gente tá, né, what should they do, o que que ele deve fazer, move partly, into the central reservation, and wait, until it's safe, to turn, então será que ele deve, vamos colocar aqui mais perto, para a gente entender melhor, ele está falando aqui, a questão é sobre, esse carinha aqui, a questão é sobre, esse carinha aqui, né, the driver, towing, né, guinchando the caravan, a caravana aqui, o trailer, né, ele então, ele quer virar para a direita, ele quer fazer esse movimento aqui, ó, e entrar nessa faixa aqui, então ele vai fazer um cruzamento total, o que que ele deve fazer, então o que ele deve fazer aqui, é bem simples, wait, until the road is clear, in both, ambos, both directions, before turning, então ele deve esperar, que o trânsito, dessa faixa aqui, esteja limpo, e daquela faixa ali, esteja limpo, para que ele possa cruzar, com segurança, porque se ele vier para cá, como está dizendo aqui, e esperar aqui, ele vai bloquear o trânsito, nossa, confusão, se ele vier para cá, e esperar aqui, ele vai bloquear o trânsito daqui, bom, então está aí o teste concluído, né, eu passei várias questões, porque esse teste aí, eu entrei na sessão gratuita, que é essa que está, o link na descrição, para mostrar para vocês, que tem como estudar de forma gratuita, fiz todas as questões, só que algumas já eram repetidas, já tinha feito em alguns vídeos, então, eu não gravei neste vídeo aqui, mas você pode olhar naquele vídeo lá, de 35 ou 36 questões respondidas, vai estar aqui na descrição também, você vai encontrar todas as outras, e aí fica o material, completo, tá bom? Boa sorte aí na sua prova, tudo de bom, por favor, se inscreva no canal, deixa um like, me ajuda bastante, isso aqui dá muito trabalho para fazer, valeu, obrigado.